Fala, torcedor! É isso mesmo que você viu aí, Fortaleza está interessado no Thiago Aguagardo, veja como tá a situação. E no final desse vídeo aí, eu consegui um presente pra vocês, rapaziada. Então, segue no vídeo. Mas antes, é claro, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha. De acordo com o site SoFortaleza, o tricolor segue de olho no mercado da bola e busca novas contratações para a sequência da temporada. Segundo informações do jornalista Danilo Queiroz, do futebolês, o Leão está na briga com o Ceará para contratar Thiago Aguagardo, que pertence ao Internacional. Na temporada 2021-2022, o jogador atuou emprestado no Celta de Vigo, da Espanha, mas não conseguiu corresponder. Foram 34 jogos, 2 gols marcados e 2 assistências. Jogou pela última vez contra o Valência, 21 de maio, pela Liga Local, com derrota do time de 2 a 0, fora de casa. A diretoria do Ceará se manifestou sobre um possível interesse também no jogador. Segundo Danilo Queiroz, o Fortaleza já teria feito uma proposta para contratar Galhardo. E recentemente o presidente do Ceará, Robson de Castro, em entrevista ao programa jogado a primeiro tempo, mostrou interesse e explicou a situação. Galhardo tem contrato com o Internacional até dezembro. Então qualquer manifestação é chamada de aliciamento. Então prefiro não falar do Galhardo porque tem contrato até o fim do ano. Se eu falar, o Internacional poderia acionar uma cláusula. Ah sim! Eu não posso te garantir isso porque quando crava isso, a outra parte se empodera. Não é bom para a contratação. Temos de ter calma, avaliar o mercado e olhar duas ou três opções para avaliar esse interesse do jogador, disse o dirigente. Segundo dados do portal Transfermark, Thiago Galhardo está avaliado em 2 milhões de euros, cerca de 10,2 milhões de reais. E como prometido, rapaziada, o seu presente está na descrição do vídeo. Primeiro link fixado. E tamo junto!